Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos com o Vamos Prode? Vamos, Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e conforme eu disse no vídeo anterior se você não assistiu o vídeo anterior, assista, tá aí um cardzinho em cima, eu fiz algumas comprinhas na Black Friday e a primeira coisa a chegar foi um monitor que eu comprei, este aqui é um Samsung G5 Odyssey de 27 polegadas e eu vou fazer um unboxing para vocês e vou instalar ali na minha mesa vocês vão ver como ele ficou. Ele é um monitor QHD, tá? Estou vendo aqui o QHD, ele tem um NVIDIA G5 e um MD FreeSync também e o tempo de resposta dele é 1ms. Bom, sem mais delongas porque eu estava ansioso para chegar, vamos abrir a caixa aqui com muito cuidado, com muita atenção, crianças não usem faca, não usem faca sem a instrução, as instruções dos seus pais vem alguns cabos, aqui é o cabo de fonte e este aqui é um cabo DisplayPort ou é um cabo HDMI, essa coisa que vem aqui vou tirando as coisas aqui, aqui deve ser a base, vou abrir a parte de trás, ah legal, é meio translúcido vou colocando aqui na frente, não sei se vocês estão conseguindo ver essa parte da frente, eu sei que aqui deve estar tampando aqui deve ser o pezinho aqui é a parte traseira, que encaixa na parte de trás eu fiz um unboxing recentemente, como vocês devem ter visto aqui no canal, do monitor da Dell de 27 polegadas na casa da minha esposa, se você gosta de monitor e quer dar uma olhada, eu sei que é um monitor um pouco caro, tá? mas a qualidade dele é muito boa, eu vou deixar o card aqui em cima, aquele monitor não era meu não era meu, não é focado para game, mas este aqui é, vamos ver vou tirar a vez do corpo tirando o Waze aqui como ele está com proteção, vamos virar aqui está ele Flash 27 polegadas ele solta ele quer soltar for muito mais leve vamos ver como que a gente encaixa aqui ele fala para pegar isso aqui e parafusar prender aqui embaixo bora lá é diferente aqui opa deu clique deu clique é porque deu certo aqui aí a gente encaixa aqui ó aí olha lá está pronto galera eu estou fazendo a instalação dele aqui e eu vi uma coisa aqui ai 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 ele não eu sabia que ele só tem uma entrada HDMI isso é uma é uma coisa ruim ele só tem uma HDMI e uma DisplayPort eu falei ah beleza eu uso no notebook um DisplayPort só que no notebook não tem DisplayPort achei que legal então ou seja eu vou ter que ficar trocando quando eu precisar mas tudo bem vamos continuar a instalação bom galera aí ó instalei está rodando o vídeo em 4K apesar de ser QHD está rodando bem imagem é boa detalhe das imagens da imagem muito muito boa olha ainda não chegou o meu teclado ainda então eu vou ter que colocar ele lateral deixei assim só para vocês verem a qualidade que ele está roda muito muito bem ó vitor bem bonito mesmo tamanho dele ficou bom tinha uma promoção para pegar um de 32 mas era curvo esse aqui vocês podem ver o meu teclado muito bom muito bom mesmo aí galera coloquei o Monster Hunter Rise rodando tá para vocês verem a qualidade da da imagem do monitor muito bom hein gente está rodando a 90 fps está na qualidade alta espero que dê para vocês verem aí a qualidade que ficou a imagem ficou top achei muito bom as cores detalhe está show de bola mesmo galera gostei estou realmente surpreso ponto negativo desse monitor é que ele não tem alto-falante né ele até tem uma saída de P2 ali para você conectar o fone de ouvido mas ele não tem alto-falante o fone vai ser muito bom ele até tem essas essas partezinhas aqui ó que seria interessante poderia ser saídas né de fone de alto-falante mas infelizmente não é né então galera vamos testar que o forza horizon não é hora a pior está rodando no Xtreme em 2K, para pegar o melhor que o monitor pode oferecer, então vamos ver aqui, como que ele fica, tirar a música aqui para não ter nenhum direitos autorais, vou mostrar para vocês aqui a qualidade da imagem muito boa, escolhi um carro vermelho para mostrar a saturação, vou entrar aqui no meio da floresta, pegar uma sombra, bem detalhado mesmo, imagem muito boa, surpreende mesmo, a imagem é muito similar com aquele monitor que eu testei, tá gente, da Dell, é muito similar, não perde não, e é um monitor bem mais barato, bem mais barato, bom galera, como vocês viram aí, a qualidade é muito, muito superior do que eu imaginei, tem uma imagem muito boa, contraste bom, cores muito boas, eu só achei que no modo HDR ele ficou um pouco apagado, de repente pode ser uma configuração minha, porque eu testei só por algumas horas, assim, sendo sincero para vocês, eu gostei bastante do monitor, meu ponto negativo é que ele só tem uma entrada HDMI, então ele tem uma HDMI e uma DisplayPort, então por exemplo, eu ia usar uma HDMI para o Playstation ou para o Switch e outra HDMI para o PC, infelizmente não vai ter como, porque o meu notebook aqui não tem DisplayPort e não vai ter como usar, então eu vou ter que ficar trocando mesmo ou vou pensar em alguma solução. Outro ponto negativo também é que ele não tem nenhum alto-falante, então você vai precisar colocar o forno de ouvido na saída P2, que isso sim ele possui. Mas fora isso, eu achei que valeu a pena, a imagem é muito boa, o monitor é legal, não é tão pesado, vocês já viram até unboxing de outro monitor aqui no meu canal, além do da minha esposa, que é da Dell, que é muito pesado, e eu fiz um unboxing de um monitor de 24 polegadas que eu tinha, esse aqui é mais leve do que os dois monitores que eu já trouxe aqui vídeo aqui para o canal. Bom, eu posso testar mais para frente, trazer mais coisas e informações sobre esse monitor se vocês quiserem, deixe aí nos comentários e se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aquele like maroto e esperto. Muito obrigado, valeu, fui!